MÚSICA Olá queridinhas Gente queridinhas, palco das galáxias Tudo bem com vocês, amores, gente? Hoje eu vim com um vídeo MEC especial que eu sei que vocês amam E que eu não sei porque eu não tava gravando mais Então eu juntei aqui Uns recebidos que estão um pouco acumulados E vim mostrar pra vocês Eu sei que vocês adoram, porque sabem de dicas e etc Então vamos conferir os lançamentos As novidades e as coisinhas novas Aqui no meu cluster Então se você gosta desse tipo de vídeo de recebidos do amor Já deixa seu like Porque se tiver muito like Eu vou saber que vocês gostam E todo mês eu faço certinho, combinado? E se inscreve no canal se você é fã nova E claro, comenta aqui pra eu saber O que você acha desse tipo de vídeo E quais são os temas que vocês mais gostam De vir aqui no canal, tá bom? Então comenta, deixa sua opinião Que é muito importante Não vou enrolar muito Mas vai lá no meu Instagram Ursula Andres PWF Vou deixar ele passando aqui desse lado Pra vocês conferirem E me seguirem lá também Então não vou deixar de enrolação Porque tem muita coisa pra mostrar Se nesse vídeo vai ficar muito longo Então pega a pipoca Senta aí Porque esse vídeo vai ficar longo Mas eu prometo Que é super legal Então bora lá Conferir todas essas novidades Que chegaram pra mim Então vamos começar a escolher Mostrar primeiro Essa sacolinha aqui Que eu recebi É recente Inclusive Esse presentinho aqui Que é uma loja do Instagram Ela é da minha região Se chama Belezano Vou deixar o arroba De todas as lojas E marcas aqui pra vocês Verem conferir E gente Eu tava louca Por uma cola de cílios Da minha maquiadora Aí a loja viu Que eu tava querendo E mandou uma de presente Pra mim Eu fiquei muito feliz E a cola É aquela Que é super famosinha Que é aquela Que encostou Colou Da Atelier Paris E gente Ela é maravilhosa Ela vem nesse Nesse vidrinho assim Parece um colírio De olhos Mas é a cola E cara Eu já testei uma vez Eu quero testar Em mais vídeos Pra mostrar pra vocês E a melhor cola De cílios Que eu já testei Na vida Ela é maravilhosa E gente Essa marca aqui Tá me surpreendendo Inclusive Depois que eu ganhei Essa cola Eu comecei a ver Várias coisas Dessa marca E todo mundo falando Super bem Então a prioridade Que a pele Aparece Seja tipo Uma top zone Queridinha dos maquiadores Outro presentinho Que eu recebi Esses dias Foi da Dona Rosa De Ju Gente Eu ganhei Um colar maravilhoso Já abri Pra dar uma olhadinha Eu mostrei pra vocês Até nos stories Se você não me segue No Instagram Corre lá Que eu sempre mostro Algumas novidades Por lá Os planos BWF E eu fui lá Comprar umas coisas Pra mim Comprar mesmo Sabe De De acessórios E tal Porque eu tô muito Nessa vibe De usar tudo douradinho Tudo Prateadinho E eles viram Que eu fui lá E eu mostrei Uns stories Aí eles Mandaram esse presentinho Pra mim É um colarzinho Gente E ele é um colar E tem tipo Um bonequinho no meio É lindo E é semi-joia Eu achei Fabuloso Eu tô apaixonada Nascar E gente Todo mundo fala Super bem Nascar Porque é uma marca Que tem os componentes Super naturais E etc Então eu tô super ansiosa Pra testar esses produtos E eu quando testar Eu conto pra vocês Em vídeo Em algum vlog Alguma rotina Alguma coisa Então fiquem Então fiquem de olho Aqui no canal Porque vocês gostam De testes Já me contem aqui Porque tudo que for Novidades E beleza Eu posso colocar Em algum vídeo Que tá junto com vocês Falar o que eu acho Se eu gostei Se eu não gostei E etc Então me conta Aqui nos comentários É super importante Agora vamos para esse Presentinho aqui É da Eu ganhei da minha amiga E ela comprou na Pukê Essa colinha da Pukê E é um presentinho Ela me deu de aniversário Meu aniversário já passou Mas está aberto Os presentinhos E é um pijama Eu achei lindo É do De um Tipo um pinguinzinho Aqui é o shortinho E aqui é a regatinha Gente Eu fiquei apaixonada É muito lindo Olha só Como é lindo Amei Já manda lavar Pra usar E cara Eu amo essas coisas fofinhas A idade só passa Tipo assim Usando Em mim não passa Tipo Não passa Agora eu vou mostrar pra vocês Esse presentinho também Que foi Da Cheque Que também foi de aniversário Que quando eu fui lá na loja Eles me deram E eu fiquei super feliz Porque eu amei É uma sandalinha Que vem nessa caixinha aqui Da Beira Rio E eu já usei inclusive Tem foto no Instagram e tudo E ela é muito confortável É uma sandalinha Assim De dedo Só que é uma sandalinha mais arrumada Rose gold Que dá pra você usar Naqueles dias Que você quer estar arrumadinha Mas não quer estar com uma rasteira Tipo Fechada Ou com salto Então Uma sandalinha dessa É uma ótima opção Porque ele tinha você arrumadinha E você tá tipo assim Comfortável Então eu adorei Já usei Como falei pra vocês E também Gente Ganhei uma sacolinha Da Lovely Stories Eles mandaram um recadinho Oi Continue sendo essa pessoa Meio de doce Sucesso Te amamos Equipe Store Lovely Sua amiga Loiana Gente Amei Olha só Como ele é lindo É um vestitinho Ele tem um detalhe aqui Abaixo dos seios E pelo que eu vi Ele tipo assim É de cauda Sabe Eu achei super lindo Eu ainda não usei Não vesti Não fotografei Mas eu quero usar Numa ocasião especial Porque ele é muito bonito E assim que eu usar Com certeza eu vou postar No Instagram Pra vocês verem E fica de olho Porque ele é um vestido Mais armado E com certeza eu vou usar Numa ocasião Média especial Então amei Esse vestidinho Outros presentinhos Que eu recebi Que eu vou mostrar Tudo por uma vez É da loja Melissa Do Clube Melissa Então vamos lá Eu amo Melissa Sou meliceira Vocês sabem Então eu sempre Tenho novidades O primeiro modelinho É esse daqui Que é a Melissa Zen Que era uma Melissa Como se fosse Um Um mule Ó Ele é Eu escolhi essa aqui Que ele é begezinho E tem um saltinho E sempre que eu quero Estar arrumadinha Quando eu vou trabalhar Com a coisa mais especial Só que eu quero Estar com conforto É eu uso ela Então eu estou apaixonada Por esse modelo de Melissa Tem também Essa outra sacolinha aqui Da Melissa Que tem um tênis Amor Que eu ainda não usei Mas eu estou louca Pra usar Ele é um modelo Melissa O Litiza Que é um modelo De um tênis Que está super em alta E ele é lindo Olha Eu escolhi esse daqui Que ele é tipo Um rosezinho Lindo Está super em alta E eu estou apaixonada Assim que eu usar Eu vou mostrar pra vocês Lá no Instagram Cara Não tem como comparar Melissa É muito bom E o cheiro é incrível Eu amo Então Estou louca Eu amo tênis Eu sou um tipo De um saco por tênis Eu tenho uma sandália alta Nas tênis Eu tenho assim De uma maneira Surpreendente Mas aqui Uma sacolinha Da Melissa Deixa eu tirar Aqui a sandália Pra mostrar pra vocês Acho que é a sandália Ela é É Da Melissa Mais Waytomers Que é uma parceria Da Melissa Com Waytomers E é a Melissa Beach Slide Que é aquele modelo De Beach Slide Que eu amo Só que ela é Glitterinada Cara Olha isso Ela é preta Com glitter Prata E ela tem tipo Um saltinho Assim Eu achei fabuloso Estou louca Por ela Tipo Eu amo esse modelo De Melissa Eu amo Melissa Então todas as Melissa São lindas E maravilhosas Para mim Eu amo Todas Mais Melissa Essa daqui Que é uma Que é uma Tênis Que eu acho Pelo tamanho Da caixa Que é o modelo Melissa B Que é um tênis Assim Mais Altão Com salto reto Lindo Aqui tem um detalhe Como se fosse De trancinha Já usei E é muito Muito confortável E eu tipo Amo esse tipo De Melissa E é tênis Né Que lindo Então ó Mais um motivo Agora vamos Para essa sacolinha Aqui Que está nas minhas Termas Eu ganhei Da loja Espaço Fashion É uma loja Que tem um Lá no centro Do Rio Azeiro Que está aqui Na minha região E eu ganhei Esse bar Aqui Que ele é lindo Todo ele é para usar Ele é mais verão Mais tampa Só que tem preto e branco Que está ao Zilandinho Olha só E o melhor É que tem bojo Então dá para usar Tranquilo Sem medo E tal Então amei Achei ele super lindo E diferente Dá para usar Com a calça Flet jeans Eu acho que fica Um escândalo Ainda De sacolinha Chegou para mim Essa sacolinha Aqui Dos colmeios E dentro Veio esse ursinho Aqui O panda Chegou Agora Sem olheiras Que é para promover Um produto novo De maquiagem Que é assim Tem o pandinha Um ursinho Super lindo E aqui tem um produto Que é para você Botar na área Dos olhos Que ele tipo assim Faz Ele trata as olheiras Sabe Então estou super curiosa É da marca Profuse E é um corretor De cor Para a área Dos olhos E ele clareia Então eu vou Testar E depois eu conto Para vocês Eu ainda não tinha Nem assim tirado Da caixa Nem nada Nem sei como ele é Direitinho Mas com certeza Eu vou mostrar Para vocês Quando eu for usar E tal E eu achei A embalagem super chique Daqueles produtos Que você compra E é tipo assim Importados Achei muito chique A embalagem Eu andei O ursinho Então eu vou testar E vou resenhar Para vocês Inclusive no blog Se vocês não sabem Eu tenho um blog E ele é UrsulaAndres.com.br Agora eu vou mostrar Para vocês Mais uma sacolinha Da shampoo e cia E aqui dentro Veio Uma escova Que ela é ótima Para pentear o cabelo Que eu já vi Várias blogueiras usando E todo mundo ama Que é uma que não quebra o cabelo Ela é grandona Assim ó E cara Eu estou muito ansiosa Para testar Porque ela tem Um design bem diferente Ela é toda feita De uma forma Para não agredir o cabelo Sabe? E olha só Como ela é lindona Amei E é da Marcã BioStratus também Em parceria De Michael Marcière Com a BioStratus Então Fica de dica para vocês Está sendo bem famosa E todo mundo está adquirindo Aqui atrás ainda tem Melissa Acredite se quiser E aqui é mais uma Melissa Enderji Que é esse modelo aqui Que é um modelo de chinelão Que eu já usei inclusive Esse final de semana E cara Ela é muito confortável E é esse modelo aqui É unicex Então quem é homem E tal Você pode usar tranquilo E é muito 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 confortável Aí tem também Outro presentinho Que veio nessa sacolinha Porque é uma bolsa E olha gente Só para ter lindona Mas a bolsa É uma bolsinha Em parceria da Melissa Com o Mickey Mouse E a bolsinha do Mickey Tem ela assim Pretinha e tem vermelha Eu estou louca pela vermelha também Porque eu sou dessas Quando eu gosto de uma coisa Eu quero todas as cores Então já tenho uma pretinha Estou doida Estou doida para inaugurar Em Orlando Óbvio Então Quem sabe né Esse ano não apareça Por lá Oremos Aqui aí embaixo Já acabou Então vamos para a caixa Aqui nessa caixa Tem o que Tem um novo produto Da Jequiti Que é um perfume Em parceria com Wesley Safadão Eu achei a embalagem Muito linda Olha só Só dá para o meu marido Esse perfume Mas eu vou usar também Porque é bem cheiroso E olha só Você abre assim A embalagem Tem um cartezinho De Wesley Safadão Sendo atacado E aqui Tem um perfume E gente Eu amo as embalagens Do Jequiti Eu acho tão chique Olha o perfume São acho que 100ml O perfume E é isso gente Muito maravilhoso Vou botar o marido Para testar E depois ele conta Para vocês Que ele achou E eu também vou ver Se eu faço uma resenha No blog Então fique de olho Ainda de caixinha Tem essa daqui Que eu recebi Da L'Oreal Que eu achei Que eu tinha aberto E eu não abri Então eu tenho que pegar Uma parte Ali Então ele pode Eu vou abrir outra Que é essa daqui Que eu recebi Da Ruby Rose Gente Tem muita coisa Aqui dentro Veio aquela Aquela caixinha Que você guarda Os pincéis Que é um espaço O shiny bright Veio também a Light My Fire Veio também a Magic Happy E veio também Dentro A Angel Flash Que são paletinhas Puppet Que é um tamanho Que você pode carregar Dentro da sua bolsa No dia a dia E etc Eu achei essa ideia Muito legal E eu estou amando A Ruby Rose Já arrasa E eu amo Os produtos dessa marca Ainda de Melissa Tem também Esse modelão Aqui de sandália Olha isso Ela é linda Eu uso muito Já comecei a usar Inclusive Muito, muito, muito Inclusive Para trabalhar Adoro E ela é o modelo Deixa eu tirar aqui A caixa Para falar para vocês Ela é o modelo Classy Hi Então amo Amo muito Aí tem também Mais presentinho Da Asteca Calçados Eles me deram Esse daqui Que é incrível É a Uma sandália Da de Cristal Que é esse modelinho Aqui preto Que eu usei Na festa da Ju Tem essas bolinhas Aqui Bem bonitinhas Trateadas E também Esse Esse Mulha Aqui Modelo Oxford Que ele é prata Da marca Maria Maria Alguma coisa Calçados Não Doutini Não está bem O que eu estou falando E olha A comida é chique Gente Estava louca Por um desse E agora eu tenho Então achei super lindo Prateado Tudo entrançado Muito chique Aí tem também Esse kit aqui Que eu ganhei No lançamento Da Match Da linha Match Para cacheadas Só que como Meu cabelo Nem ondular Ondula Mas Muita gente Pergunta se eu estou Em transição Gente A transição acabou Meu cabelo Não quer ondular E eu não consigo Parar de fazer escova Nem chapinha Então Paciência Aí eu ganhei A linha Tônico do crescimento Que eu estou com Nesta vibe Cabelo na bunda Aí vem Com shampoo Condicionador E também vem Com Um complexo Acelerador Que você também Coloca nos cabelos E eu estou Testando Essa linha Match Inclusive O rosinha E ele é maravilhoso Lave meu cabelo Ontem com ele Ele está assim Sem nenhum frizz É próprio Para frizz Sabe Esse que eu testei Aí mais uma Caixinha aqui E essa é da Avon Acho tão chique Isso ali Assim Produto de marca Que você usou Na infância Que era tipo Um objeto Que eu desejo Aí é para promover A nova base Que é a base Líquida Avon True Ultramate Ultramate Quer dizer Base Líquida Avon True Ultramate Eu estou ali Alguma coisa Não é menos isso E aqui eles mandaram Como se fossem As amostrinhas São 18 unidades 18 cores No caso Aqui é para testar Para vocês Saberem qual cor É a sua Aí eu já testei Eu já encontrei A minha Vou testar para vocês Também Vídeo Vocês estão me pedindo Muito E eles vão mandar O tamanho normal Sabe E eu achei muito legal Esse negócio aqui Porque você testa Ver realmente qual a cor Ideal para seu rosto E depois eles mandam Então amei E está todo mundo Falando muito bem Nessa base Mas eu quero testar Ver como ela funciona No meu rosto E tal E eu conto para vocês Então me digam aqui Nos comentários Se vocês gostam E pelo que eu vi Só Falta só abrir Realmente essa caixinha aqui Eu vou abrir E já volto Para mostrar para vocês Tá bom Abri a última caixinha Da L'Oreal Gente Aqui dentro Vieram Os produtos deles Que eu amo muito Que são os Protetores solares Que é anti acne Controla a oleosidade Da linha Solar Solar Expertise Que é um toque seco Que é ótimo Para a minha pele Que é oleosa E também veio esse outro Que ele é o novo Que ele tem Proteção solar Mas ação repelente Fator 40 Autoproteção E eu achei fabuloso Ele é repelente Contra os mosquitos Protege contra danos profundos Toca veludada E tratação intensiva Então ambos São testados Dermatologicamente E eu amei Eu amo receber Tudo da L'Oreal Eles são incríveis E são de qualidade Então gente Os recebidos foram esses Espero muito Que vocês tenham gostado Me contem aqui O que vocês querem Ver resenha Aqui no vídeo No blog Etc Eu vou adorar Fazer para vocês E eu vou ficando por aqui Que eu sei que esse vídeo Já ficou super enorme Então é isso amores Super beijo Vem com Deus Até a próxima Bye